salve rapaziada tocha menor voz estou aqui em blumenau ó vamos lá no parque ramiro riedt eu olho o miguel a joara tá ali no sans e é o seguinte vamos voltar hoje por um menor rapaziada vamos curtir em família curtir esse feriadão da páscoa e é lógico vamos lá miguel é nós estamos juntos vem com a gente aí galera chegamos aqui em blumenau parque vila germânica aqui tudo decorado em frente ao parque estou aqui com miguel com o óleo vamos ali no ramiro riedt primeiro para depois e aqui no no vila germânica por vai andando um pouquinho tá já cansei meu braço ele cansa muito rápido por isso que eu tô levando ele no colo mas vamos ali simbola vamos atravessar aqui na faixa de segurança tem hora na faixa de segurança olha que lindo galera olha tudo decoradinho ali partida germânica mas a gente vai ali depois primeiro vamos no ramiro riedt na caminhada brincar um pouquinho de blumenau tá de boa trânsito tranquilo e aí rapaziada já chegamos aqui no parque ramiro riedt que é lotado hoje bastante família bastante gente nesse feriadão pertinho 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 da páscoa o tamanho do da árvore ele já fiz um vídeo esses dias aqui só que é bem pouquinho a gente tava tá meio chovendo o top e a galera de família curtindo botando um céu vizinho tal exercício físico brincando eu vou lá naquele partinho lá ele curte um pouquinho também nesse feriadão e é isso aí ó tem peixe dentro ou tem vários bem grande ó cheio de peixe nessa lagoa sensacional hein o que dia lindo e abençoado galera olha só nenhuma nuvem no céu azulzinho azulzinho aqui de brumenau galera aqui no parque ramiro riedt curtindo a beça em família vou atravessar aqui a pontezinha amiga vamos ali no parquinho ali pra te brincar um pouco e já vou filmando aí que massa vou entrar a entradinha lá e aqui a gente já faz mais umas imagens aqui da lagoa estamos aqui já rapaziada aqui no parque o miguel já tá lá em cima a criançada brincando família tudo junto e tamo aí curtindo brumenau cidade maravilhosa muito legal cara pegar um banquinho ali ficar aguardando o miguel fazer as suas aventuras aqui enquanto isso eu vou mostrando e trocando uma ideia olha só que lindo então galera como eu disse a vocês ó ali tem quadra galera tem bastante gente jogando hoje tem pistas aqui de corrida ó pessoal jogando volezinha ali no gramado só que tem uma quadra de futebol de areia duas na verdade não de futebol e também futebol de areia futebol e lá na frente quadrazinha de tênis aqui espaço asfaltado aqui pra galera caminhar correr andar de bike fazer exercício em resumo da nossa demonstração fazer exercício físico que é bom pra saúde é bom pra mente e também é divertido né beleza e pelo parque inteiro ó ó pelo parque todo então rapaziada é isso tamo aqui no amigo rio 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 de que agora vamos ali no vila germânica botar o óleo aqui no chão olhando para a vida germânica e olha aí a última a última panorâmica aí pra vocês sim bora pra li valeu então rapaziada agora tamo indo ali no vila germânica ó vou atravessar aqui a rua abriu o sinal os pedestres tudo caminhando pro outro lado A avenida aqui em frente Tudo decorada Ó Páscoa em Blumenau Vamos ali ver a Páscoa em Blumenau E a galera seguindo pro Vila Germânica Vai tá cheio ali dentro, hein? Top demais Oi rapaziada, já estamos aqui dentro do Parque Vila Germânica Um monte de criança Hoje nesse feriado de Sexta-feira santa Cheio, cheio Tá muito lindo, muito top Galera que maneiro aí, decoração Aí a galera brincando aqui Top Top demais Então rapaziada, já chegamos aqui Dentro do Parque Vila Germânica Tudo muito bem decorado, muito bonito As lojinhas, os gift shop Aqui do lado, ó Presentes, souvenirs As casinhas Bem colonial Bem alemã Pô, muito top Galera Olha aí Isso aqui remete à história mesmo Da migração Da cultura Olha aí As comidas, ó Pão com bolinho Cucas de strudel Cafés e bolos Sorvete e açaí Tudo aqui, ó Tudo Dentro do Parque Vila Germânica Vou mostrar lá na frente pra vocês E olha o som, rapaziada Então galera Tá cheio hoje Cara, imagino aqui à noite De dia já tá cheio Já tá mais Muito legal Muito massa Ó Muito legal mesmo Mas eu fico imaginando Aqui à noite Mas deve ser bem legal Cabine de foto Bastante Quiosque de comida Comida alemã Comida nacional Pinturas de casquinha Ali na frente Aqui a galera Passeia de Tipo um Trenzinho É pago Lógico Mas É bem bacana Aí Ó o trenzinho Tem som Tudo, ó Olha Motorista do trenzinho E é isso aí, rapaziada Deixa vocês com essas imagens E Tamo junto É nóis Tamo que vamo É de top Valeu Fui